Música Golfão, Red, Abel Vox Ô garota! Abel, Abel, Abel Oi, oi, topa caralho Fode falando que ama da tropa Ela fode falando que ama da tropa Toma sua filha da puta Vai pegando a visão Jogando na cara Só dos vagabundo, piranha Caralho, ela joga na cara Só dos vagabundo, piranha Safada, e feta de safada Toma sua filha da puta Vai pegando a visão Jogando na cara Só dos vagabundo, piranha Fode falando que ama da tropa Pode falando que ama da tropa Toma sua filha da puta Vai pegando a visão Jogando na cara Só dos vagabundo, piranha Caralho, ela joga na cara Só dos vagabundo, piranha Safada, e feta de safada Piranha, safada E feta de safada Ai, ai, toma pirocada Vai, vai, vai Só um tero dela Toma, oi, oi Fode falando que ama da tropa Ela foge falando que ama a tropa Dos covarde Toma sua filha da puta Vai, 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 vai Vai pegando a visão Jogando na cara Só dos vagabundo, piranha Tái ta, aah Tái taa Tai taaa Tai ta ta Tai taa Tai taa Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez A vida passa rápido demais E se você não parar de vez em quando pra viver a vida Acaba perdendo seu tempo Vamos começar mais ou menos assim Tudo começou no baile, ela tava louca, ela tava na brisa Faz o que tu sabe, vai novinha, sensualiza Empina a popa da bunda, vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Rebolando gostoso na contramão Novinha safada vai até o chão Dá uma travada, mas não, para não Tenta de novo que agora tá bom Rebolando gostoso na contramão Novinha safada vai até o chão Dá uma travada, mas não, para não Canta de novo que agora tá bom Assim, 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 assim Joga pro DJ e depois tu joga pra mim Vai assim, assim, assim Ai caralho, vai 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 Assim, 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 assim Joga pro DJ, depois tu joga pra mim Vai assim, 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 assim Joga pro DJ, depois tu joga pra mim Se tá com problema, a novinha resolve Na cama ela é foda, ela desenvolve Se tá com problema, a novinha resolve Na cama ela é foda, ela desenvolve Vai, desce e sobe Gostosinho né, ó, já que começou, fora não que tá bom, vai, vai Vai, desce e sobe Tudo começou no baile, ela tava louca, ela tava na brisa Faz o que tu sabe, vai novinha, sensualiza Empina a popa da bunda, vai descendo até o chão Não grita, tá, 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 tá Vem rebolando gostoso, tá contra a mão Novinha safada, vai até o chão Dá uma travada, mas não, para não Tenta de novo que agora tá bom Rebolando gostoso, tá contra a mão Novinha safada, vai até o chão Dá uma travada, mas não, para não Tenta de novo que agora tá bom Assim, 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 assim Joga pro DJ, depois tu joga pra mim Vai assim, 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 assim Joga pro DJ, depois tu joga pra mim Quero ver você sentar Quero ver você sentar Quero ver você sentar Toma, 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 toma Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Novinha vai bem assim, vem fazendo a posição Novinha então vem assim, vem fazendo a posição Vai ganhar só sucadão, 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 sucadão É o início do cavalo, tem que liga, não grita, tá, tá, tá Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Vai, 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 vai ganhar só sucadão, 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 sucadão Vai ganhar só sucadão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Novinha vai bem assim, vem fazendo a posição Novinha então vem assim, vem fazendo a posição Vai ganhar só sucadão É o Vinícius Cavalcante, amiga, não grita, tá? Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Vai ganhar só sucadão Vai ganhar só sucadão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Tchau! Tchau! VOLFÃO RED ABEL VOLKS VOLFÃO RED ABEL 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 VOLFÃO GRANDE DECIDADO AMOS JOKOZOR SIM U Ware Não grita, tá? vêm com a tropa do bruxo vêm com a tropa do bruxo vêm com a tropa do bruxo Toca, troca do bruxo Sobe, balança, tá que só tem moleque astuto Até quando fica escuro Fude, 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 coloca, coloca tudo Toca, troca do bruxo Sobe, balança, tá que só tem menino astuto Até quando fica escuro Fude, 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 coloca, coloca tudo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai foder no modo rádio Não grita, tá, tá, tá A brisa sem fazer a lade Tropa do bruxo, só tem menino selvagem Que fude, fude, fude sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo rádio Bota tudo, bota tudo, bota com vantagem Vem, vem de tu, não Vem, vem de tu, não Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana E contou pra todas as amigas dela Que tá aqui a bota Debrutada Na solca, vida, não tem A lenda mieli End visuals E depois que cê topou puto Não quer sentar pra ninguém E depois que cê topou puto Não quer sentar pra ninguém E depois que cê topou puto Não quer sentar pra ninguém E daqui, daqui a bota Débora na sua casa E depois que cê topou puto Não quer sentar pra ninguém E depois que cê topou puto Não quer sentar pra ninguém E daqui, daqui a bota Débora na sua casa E depois que cê topou puto Não quer sentar pra ninguém E depois que cê topou puto E depois que cê topou puto Não quer sentar pra ninguém E depois que cê topou puto Não quer sentar pra ninguém E depois que cê topou puto Não quer sentar pra ninguém E depois que cê topou, puto, não quer sentar pra ninguém E depois que cê topou, puto, não quer sentar pra ninguém Tá aqui, tá aqui, a bota é bruta, não soca de igual, não tem E depois que cê topou, puto, não quer sentar pra ninguém Tá aqui, tá aqui, a bota é bruta, não soca de igual, não tem E depois que cê topou, puto, não quer sentar pra ninguém Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ela tá quicando em mim, ela tá sentando em mim Ela senta assim, ela quica assim, ela joga assim, vendo piririnho Ela tá quicando em mim, ela tá sentando em mim Ela tá quicando em mim, ela tá sentando em mim Ela senta assim, ela quica assim, ela joga assim, vendo piririnho Ela senta assim, ela quica assim, ela joga assim, vendo piririnho Ela senta assim, ela quica assim, ela joga assim, vendo piririnho Ela senta assim, ela quica assim, ela joga assim, vendo piririnho Ela tá quicando em mim, ela tá sentando em mim Ela tá sentando em mim, ela só tá assim, ela clica assim, ela joga assim, vem do piridinho Ela só tá assim, ela clica assim, ela joga assim, vem do piridinho Bralha de boné pra frente de pistola, não sei Ficou toda saliente com bandido de postura Na treta só vai dar eu e o meu gostoso Com fã, Red Abel Vox Abel Vox Vox Whole Foods Outro O bandido de postura A treta só vai dar eu E o meu gostoso Depois que ele me comeu Só sinto o pé criminoso Calma, mãe, devagar Não grita, tá, 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 tá Mas tira quando eu matar Calma, mãe, calma, mãe, devagar Calma, mãe, calma, mãe, devagar Relaxa, calma, relaxa Relaxa que eu vou sentar Calma, mãe, calma, mãe, devagar Calma, mãe, calma, mãe, devagar Relaxa que eu vou sentar Calma, mãe, calma, mãe, devagar Relaxa que eu vou sentar Aí Matheus Lacerda Ele mesmo brabo, porra Tem que respeitar, hein É o Décio Gomes, cara Eu tô toda sabiente Com bandido de postura A treta só vai dar eu E o meu gostoso Depois que ele me comeu Só sinto o pé criminoso Calma, mãe, devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, mãe, calma, mãe, devagar Calma, mãe, calma, mãe, devagar Relaxa que eu boto Relaxa que eu boto Relaxa que eu vou sentar Calma, mãe, calma, mãe, devagar Relaxa que eu boto Relaxa que eu boto Relaxa que eu vou sentar Calma, mãe, calma, mãe, devagar Calvão, calvão, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Galha de boné pra frente de pistola Se eu não pico toda saliente Com bandido de postura A treta só vai dar eu E o meu gostoso depois que ele me comeu Só sento pra criminoso Calvão, calvão, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calvão, 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 vai devagar Calvão, calvão, vai devagar Eu cheiou, calvão, vai devagar Calvão, calvão, vai devagar É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis Dinheijão brabo, o brabo do pastelão Paradibo não patropa, joga e bate, faz a cara de maldade Paradibo não patropa, joga e bate, faz a cara de maldade Com fã de Abel Vox Não grita, tá? Empila tudo, quero ver se é de verdade Empila tudo, quero ver se é de verdade Assim vai Assim vai Assim vai Assim vai É nóis, 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 é nóis Dinheijão brabo, o brabo do pastelão Paradibo não patropa, joga e bate, faz a cara de maldade Paradibo não patropa, joga e bate, faz a cara de maldade Assim, vai aumentando a velocidade Não grita, tá? Assim vai, vai aumentando a velocidade Assim vai, vai aumentando a velocidade Assim vai, empina tudo, quero ver se é de verdade É o pico, joga com tudo, quero ver se é de verdade Vai, 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 empina tudo, quero ver se é de verdade É o pico, joga com tudo, quero ver se é de verdade Vai, vai, empina tudo, quero ver se é de verdade É o pico, joga com tudo, quero ver se é de verdade Assim vai Assim vai Assim vai Assim vai Assim vai Não grita, tá? 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 Pessoal, sem neurose O bagulho é muito doido Quem duvida tenta a sorte Onde do mar Denta, denta, denta ендida, penta, Ware Tenta, denta, t 인�a União já tá formada Tenta, tenta, denta, tenta, tenda, sina Denta, tenta, denta, dava O União já tá formada Parece vida de nove, ela, elas vive comentando Como cê estudou nenhum Esses cara gasta tanto além de futebol Foqueiro tu tá bem desinformado Quem te disse nós não estudou Vocês que estudaram errado Lema da nossa floresta Não é matar um leão por dia Mas desvia dessa santa mandada do dia a dia Eu vivo sempre dividido Entre amor e elogia Hoje o ZW vai acabar contigo Combina fagabuda Bumma fagabuda Bumma fagabuda Pirocada de bunda 50% é cói Rildri 50 é puta 50% é cói Rildri 50 é puta 50% é cói Rildri 50 é puta 50% é corre, entre 50% Mas o bagulho tá monitorado O que se passa vai sair no rádio Mas o bagulho tá monitorado O que se passa vai sair no rádio Passa o traduco na televisão Amor, amor, deixou cortar sua pistola Caralho, bateu uma onda forte Caralho, bateu uma onda forte Não grita, tá, tá, tá Olha só, sem neurose O bagulho é muito doido Pois é, quem duvida tenta a sorte Vinícius Cavalcante, é o nome do homem A mulher termina comigo Ela achou que eu ia ficar em casa Eu já marquei com os amigos Vou puxar o automotivo Porque lá o baile foca Aí Vinícius Cavalcante Ae, a gente tá ligando aqui, ó Já acha que eu vou atender? Ai, nem ligo O fã é de Abel Vox Abel, Bel, Bel, Bel Abel Vox Ai, nem ligo Ai, nem ligo Bota-se em minha rede, eu tô Já sabe Bota-se em minha rede, eu tô com o som Eu tô no som, eu tô ativo Ai, nem ligo Ai, 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 nem ligo Bota-se em minha rede, eu tô com o som Eu tô no som, eu tô ativo Ai, ai, eu vou pra ex, não ligo Vou ficar muito louco ouvindo o som Automotivo Bota-se em minha rede, eu tô com o som Automotivo Bota-se em minha rede, eu tô com o som Eu tô no som, eu tô ativo Ai, nem ligo Ai, 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 nem ligo Bota-se em minha rede, eu tô Já sabe Bota-se em minha rede, eu tô com o som Automotivo Bota-se em minha rede, eu tô com o som Automotivo Bota-se em minha rede, eu tô com o som Já sabe Bota-se em minha rede, eu tô com o som Automotivo Ai, ai, nem ligo Ai, 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 nem ligo Bota-se em minha rede, eu tô com o som Automotivo Bota-se em minha rede, eu tô com o som Automotivo Bota-se em minha rede, eu tô com o som Automotivo Bota-se em minha rede, eu tô com o som Automotivo Ai, ai, nem ligo Bota-se em minha rede, eu tô com o som Automotivo Bota-se em minha rede, eu tô com o som Automotivo Bota-se em minha rede, eu tô com o som Automotivo Ai, ai, nem ligo Bota-se em minha rede, eu tô Já sabe Bota-se em minha rede, eu tô com o som Automotivo Quem gosta de fazer fumaça Ai, 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 nem ligo Bota o dedo no alto, 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 bota o dedinho no alto Ah, agora eu entendi, agora todas as peças se encaixaram É só pensar um bom lado e tamo sempre com as melhores É nóis que eu corre É nóis que eu corre É nóis que eu corre Qualquer bagulho é só falar Nós mata no peito e desenvolve É nóis que eu corre É de papel box Joga a rabetinha, faz que tenha bunda grande A rapa pequenininha, já faz joga a rabetana Joga a rabetinha, faz que tenha bunda grande Joga a rabetana, joga a rabetinha Faz que tenha bunda grande, a rapa pequenininha Joga a rabetana, joga a rabetinha Faz que tenha bunda grande, a babeta pequenininha Joga de novo, joga de novo, joga de novo Joga de novo, joga de novo, joga de novo Joga de novo, joga esse bubble gostoso Joga de novo, joga de novo, joga de novo Vai galera, para lá vai Joga de novo, joga de novo, joga de novo Eu fico toda excitada quando vejo ele assim De um manchão lá nas costas, passando de radim Vem, vem, vem colocando no vim Vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Vem, vem, vem colocando, vem colocando Vem colocando, colocando tudo em mim Vem, vem, vem colocando, vem colocando Vem colocando, colocando tudo em mim E aí, concorrência? Tá assustada? Qualquer bagulho é só falar Dá uma mata no peito e desenvolve É nóis que eu corre 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 Não sei se você vai aguentar Tanta felicidade, neguinha É muita loucura É muita ostendação Eu mostro a minha fúria Elas ficam em sala esse dia Com fã Red Abel Vox Abel Vox É nóis que eu corre É nóis que eu corre É muita bandida pra um delegado só Vamos no chá Vai ser melhor É ostendação demais Muita loucura Vem pro meu mundo Vai conversar no chá Se eu te pegar É bom É creio na parda Você vai ser É madeirada Até o amanhecer Se eu te pegar a ban Eu bato você pra gemer É devagar Eu passo e é com pôr você Deixa eu te pegar a ban É aquela parda Você vai ser É madeirada Até o amanhecer Se eu te pegar a ban Eu bato você pra gemer É devagar Eu passo e é com pôr você Se eu te pegar a ban Não grita Tá, 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 tá Hoje a noite tá propício Com cara da recaída Vem da vida Volta Olha, hein Vira a volta Tu não esquece a minha sentada Eu não esqueço assim Vira a coiva Vem da vida Volta Olha, hein Vira a volta Tu não esquece a minha sentada Eu não esqueço assim É madeirada Até o amanhecer Se eu te pegar a ban Eu bato você pra gemer É devagar Eu faço e é com pôr você Se eu te pegar a ban É aquela parda Você vai ser É madeirada Até o amanhecer Se eu te pegar a ban Eu bato você pra gemer É devagar Eu faço e é com pôr você O vídeo O vídeo tá tocando E o birro em bolha é bolado Tá loucão de baseado Vá, 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 vá Bate a porceta do saco Vá, 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 vá Bate a porceta do saco Vá, 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 Sabizão, sabizão Só pedir o projeto, precisa copiar o beat não Vai, 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 vai Aquela drovencia é toda O Beto, 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 Aulas e palestras Olha como é que ela vem fazer eu perder minha postura Aulas e palestras Olha como é que ela vem fazer eu perder minha postura Só quero as faixas rosas que raspa na quinta-feira Só quero as faixas rosas que raspa na sexta-feira Acast dance, vai mulher vai me excitar vai acast dance Dinagari, 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 dinagari Tavaia acast dance, tavaia acast dance Dinagari, 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 dinagari Sabizão, Sabizão Só pedi o projeto, precisa copiar o beat não Que a drogencia é toda Oh, meu, tomei, 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 tomei Mano, mano, o que que acontece, mano? Fica só enchendo o saco, fica só brigando, vida Ó, se você não senta, mano, sua amiga acerta Aê, Bécio Gomes, Matheus Lacerda Vem pra cá, sai do sol Eu tô querendo vida Falar qual que é o problema Se você não senta, vida Sua amiga acerta, eu tô querendo vida Falar qual que é o problema Mas se você não senta, vida Sua amiga senta Senta, 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 senta Sem sua amiga, senta Senta, senta, senta Sem câmera lenta Senta, 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 senta Sem sua amiga, senta Senta, 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 senta Sem câmera lenta Senta, senta, senta Sem sua amiga, senta Senta, senta, senta Sem câmera lenta Fala qual que é o problema, se você não senta Vida, sua amiga senta, senta, senta Sem câmera lenta, senta, senta Sem sua amiga senta, senta, senta Quem mais dá pra letra vai, quer mais? Fala aí papai Vem pra cá, rádio solta, vem pra cá Rádio solta, vem pra cá Não grita, tá, tá, tá Eu tô querendo vida, fala qual que é o problema, se você não senta Vida, sua amiga senta Eu tô querendo vida, fala qual que é o problema, se você não senta Vida, sua amiga senta Senta, 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 sem sua amiga senta Senta, 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 sem câmera lenta Renta, 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 renta Sua amiga senta, renta, 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 renta Câmera lenta Senta, 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 sem sua amiga senta Senta, 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 sem câmera lenta Tá esperando vida, fala qual que é o problema, se você não senta Sua amiga senta, 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 sem câmera lenta Senta, senta, sem sua amiga Senta, 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 senta Vem pra cá, a rádio solta, vem pra cá Vem pra cá, a rádio solta Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Oi preto, posso te ver? Calma amor Calma amor Calma amor Calma amor Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Calma amor Calma amor Calma amor Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Vem pra cá, a rádio neurose com flash que eu tava gravando Não grita, tá? Calma amor 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 Recebeu uma mensagem, oi preto posso te ver? Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Calma de onorose com flash que eu tava gravando vídeo Calma bebê Calma bebê, calma bebê Calma bebê, calma bebê Calma bebê, calma bebê Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê O que vou te ver, corpete, chava na loja O que vai cuirre o bravo, tu te empurrar vou dar linguada em você Eu vou sarrar de glocada na chota da safada Que tá jogando a bunda com cara de tarada Eu vou sarrar de glocada na chota da safada Que tá jogando a bunda com cara de tarada Ritmadinha, porra novinha, com tesão Ritmadinha, porra novinha, com tesão Devagarinho, 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 então vai no chão Devagarinho, devagarinho, então vai no chão Devagarinho, devagarinho, então vai no chão Devagarinho, devagarinho, então vai Cê tá aí, rebola, vai calica, vai calica Cê tá aí, rebola, ela fica de quatro e tá naquele pique Vai calica, vai calica Não grita, tá, 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 tá Desce, desce, desce até o chão Devagarito pra embaixo Desce, desce, desce até o chão Volando até embaixo Respirei, respirei, sei que elas gostam disso Desce, desce, desce até o chão Sei que elas gostam disso Respirei, respirei, sei que elas gostam disso Respirei, respirei, sei que elas gostam disso Fode, 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 fode com o jeitinho da puta Ela quer me satisfazer, mas não sabe como faz Ela quer me satisfazer, mas não sabe como faz Fica de quatro que eu gosto mais, fica de quatro que eu gosto mais Fica de quatro que eu gosto mais, te acerto na frente, te acerto atrás Faz intimadinha pra novinha pro tesão assim, ó Devagarinho, devagarinho, então vai no chão Devagarinho, devagarinho, então vai no chão Faz divagarinho, devagarinho, então vai no chão Faz divagarinho, devagarinho, devagarinho, então vai no chão Fall time Fode, 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 fode com vontade Guanta, 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 Que eu monto um ontase Pode, 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 pode Com ontase, bota, 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 bota Que eu monto um ontase Maneirinho lançou, haha E nós não gostar de fofoca Vai ali, haha E já volta com uma nova Essa que eu fiz pra ela Hoje tá sensacional E aí, da visão, como é que tá? Manda pra ela, menor Tudo normal Manda ela sentar no pau 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 Quero ver se tu é foda Quero ver se tu é foda Tá de latim, de latim na piroca Tá de latim, de latim na piroca Quero ver se tu é foda Quero ver se tu é foda Tá de latim, de latim na piroca Tá de latim, de latim na piroca Tá de latim, de latim, de latim na piroca Ela trava a buceta na ponta da pica Ela trava a buceta na ponta da picard Ela tava ao centro na pontua da pica Ponto da... Fight! Fight! Pode, 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 pode Com vontade bota a cota éata Conta a conta com vontade Pode, 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 pode Com vontade, bota, 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 bota Com vontade, com vontade Maneirinho lançou, haha E nós não gostar de fofoca Vai ali, haha E já volta com uma nova Essa que eu fiz pra ela Hoje tá sensacional E aí, Davizão, como é que tá? Manda pra ela, menor Tudo normal Manda ela sentar no pau 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 Quero ver se tu é foda Quero ver se tu é foda Vai de latir, de latir, de latir, de latir, de latir na piroca Eu gosto que machuca, deixa arder minha perereca Golpão, Red, Abel Vox Eu gosto que machuca, deixa arder minha perereca Henrique me catuca, dando burro na costela Henrique me catuca, dando burro na costela Henrique me catuca, dando burro na costela Eu gosto que machuca, deixa arder minha perereca Eu gosto que machuca, deixa arder minha perereca Henrique me catuca, dando burro na costela Henrique me catuca, dando burro na costela É o canal do antivíduo, me chama de puta Henrique Vai, 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 vai Henrique me catuca, dando burro na costela Henrique me catuca, puta, 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 puta Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí DJ Henrique de Ferraz Isso a Globo não mostra Na hora da foda, é tá pra se amparar Henrique xinga de cachorro e seu tesão vai aumentar Tem que ser agressivo, quando tá com ela Te xinga de puta, dando burro na costela Eu gosto que machuca, deixa arder minha perereca Henrique me catuca, dando burro na costela Eu gosto que machuca, deixa arder minha perereca Henrique me catuca, dando burro na costela Henrique me catuca, dando burro na costela Eu gosto que machuca, deixa arder minha perereca Eu gosto que machuca, deixa arder minha perereca Henrique me catuca, dando burro na costela Henrique me catuca, dando burro na costela Me chama de puta, Henrique Me chama de puta, Henrique Vai, 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 vai Puta, puta, puta Puta, 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 puta Enrique, burra Puta, 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 puta Henrique, burra É o Vinícius, caralcão, ativo Tá ligado, tá ligado Vou te falar o que tu gosta de ouvir pirã Sempre fala a verdade Várias horas de prazer tão se chocando Sente a potência faz seu movimento Vem na direção que eu te pego bolado Pau nessa piranha Pau nessa piranha Que eu deixei de lado Sente a potência faz seu movimento Vem na direção que eu te pego bolado Pau nessa piranha Que eu deixei de lado só Pau nessa piranha Que eu deixei de lado Vou te falar o que tu gosta de ouvir pirã Sempre fala a verdade Várias horas de prazer tão se chocando Sente a potência faz seu movimento Vem na direção que eu te pego bolado Pau nessa piranha Pau nessa piranha Que eu deixei de lado Sente a potência faz seu movimento Vem na direção que eu te pego bolado Sente a potência faz seu movimento Pau nessa piranha Pau nessa piranha Pau nessa piranha Que eu deixei de lado Eu deixei de lado Dança nossa som de vagabundo Pau nessa piranha Pau nessa piranha Pau nessa piranha Eu deixei de lado Pau nessa piranha Pau nessa piranha É 100% que é doido Capira, meu capitão Não sento o dedo nessa porra 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 Os senhores estão fazendo seu coordenador muito feliz Muito obrigado Solta o grave com agudo Bota a chapa pra esquentar Vamos ver quem bate mais Aqui em Cuiabá Todo mundo tá curtindo o som batidão O Gavi tá maneiro, vamos ver quem é o pão Aqui são porrada, qualidade de montão Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão O bagulho era louco, era pura curtição Olhando lá de longe parecia um caldeirão Olhando lá de longe parecia um caldeirão O que é o caldeirão? O que é o caldeirão? A galera tá curtindo É o rachado são Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão O Gavi tá maneiro, vamos ver quem é o pão O Gavi tá maneiro, vamos ver quem é o pão O Gavi tá maneiro, vamos ver quem é o pão O Gavi tá maneiro, vamos ver quem é o pão Solta o grave com o agudo, bota a chapa pra esquentar Vamos ver quem bate mais aqui em Cuiabá Todo mundo tá curtindo o som batidão O grave tá maneiro, vamos ver quem é o pão Aqui eu sou porrada, qualidade de montão Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão O bagulho era louco, era pura curtição Olhando lá de longe parecia um caldeirão Olhando lá de longe parecia um caldeirão O que? É o caldeirão O que? É o caldeirão A galera tá curtindo, é o rachadição Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Se inscreva no canal. E aí, o vai em cara, seu bosta? Ei, psiu, você é você mesmo. Você acha que seu som é bom? Então ouça isso. E aí, psiu, você é você mesmo. E aí, psiu, você é você mesmo. Você acha que seu som é bom? Então ouça isso. E aí, psiu. F-250 Negona. DJ Nenenzão, no estado do Maranhão. Esse carro é tão potente. Esculacha no som, tudo vira uma zona. Tem a carroceria hidráulica F-250 Negona. Esse carro é tão potente. Esculacha no som, tudo vira uma zona. Tem a carroceria hidráulica F-250 Negona. Tem a carroceria hidráulica F-250 Negona. Esse carro é tão potente. Esse carro é tão potente. Esculacha no som, tudo vira uma zona. F-250 Negona. O bonde aqui é o do Choke, o bonde é pesadão. A cidade é Imperatriz, no estado do Maranhão. Se liga no meu papo, bonde de Maranhão. Fecha com o C, fecha com o Choke, e com o DJ Nenenzão. Fecha com o C, fecha com o Choke, e com o DJ Nenenzão. DJ Nenenzão. DJ Nenenzão. No estado do Maranhão. O bonde é pesado, o bonde é revoltado. Fome e os alto-falantes são alto-falantes tornados. Então se liga no meu papo, que a verdade vem à tona. Respeita essa potência, F-250 Negona. Respeita essa potência, F-250 Negona. Choke, 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 choke. É pesadão. Choke, choke. Fica com o DJ Nenenzão. Esse carro é tão potente. Esculacha no som, tudo vira uma zona. Tem a carroceria hidráulica, F-250 Negona. Esse carro é tão potente. Esculacha no som, tudo vira uma zona. Tem a carroceria hidráulica, F-250 Negona. Tem a carroceria hidráulica, F-250 Negona. Esse carro é tão potente. Esse carro é tão potente. Esculacha no som, tudo vira uma zona. F-250 Negona. O bonde é que é o do Choke, o bonde é pesadão. A cidade é em Peratriz, no estado do Maranhão. Se liga no meu papo, bonde de Maranhão. Fecha com o C, fecha com o Choke, e com o DJ Nenenzão. Fecha com o C, fecha com o Choke, e com o DJ Nenenzão. O estado do Maranhão. Fecha com o Choke, e com o Choke, e com o Choke. Fecha com o Choke, e com o Choke. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.